Olá, eu sou a Joana Mela Cabeleireira, estamos a dar uma semana do Dia da Mãe e venho-vos convidar para aparecer por cá. A Vidrarias da Regência é uma das casas mais antigas da cidade de Estarreja. Esta empresa orgulha-se dos seus bons serviços aos clientes, sempre com elevada competência e mestria. Manuel Coutinho, estamos aqui na sua Vidrarias da Regência, uma casa com muito ano, mais de 35 anos, a prestar serviços às empresas e aos particulares no ramo da Vidraria. Como é que isto tudo começou há muitos e muitos anos? Começou tipo uma aventura, mas gostei do trabalho, gosto daquilo que faço, é um trabalho agradável e pronto, foi por aí, senti-me bem, estou bem atualmente e pronto, foi por aí. E a Vidraria não estava aqui neste sítio? Não, a Vidraria estava no Parque do Dia. Pronto, e agora resolveu, conseguiu aqui a casa, resolveu colocar aqui a Vidraria? Exatamente, depois fiz a Vidraria aqui por baixo da casa porque tenho espaço, não preciso de apagar rinas. Que tipo de serviços sei que a Vidraria faz? Todo o tipo de serviços, desde vidros para pequenas janelas até edifícios, todo o tipo de serviços, espelhos, todo, todo, todo o tipo de serviços que aparece em vidro. Parte-se um vidro da minha casa, você vai lá trocar o vidro? Exatamente. Ou quer construir uma casa nova, tudo o que precisa de vidro, também lá vai. Tudo o que englobe vidro, eu faço. Muito bem, isto, temos falado também da crise, porque estamos sempre a falar das crises dos nossos portários, mas temos mesmo que falar, para nos apercebermos como é que a crise está a afetar também este setor? Sim, está a afetar um bocadinho, mas eu penso que a gente vai sair disto. Vamos conseguir, vamos. O Manuel também é um dos elementos da direcção da Escola de Samba Independentes da Vila. Independentes da Vila. Escola de Samba, já com alguma tradição e cultura aqui em Estarrega, é um bichinho que há muitos anos tem. É, é há muitos anos. Embora eu seja adepto, vai quem quer, optei por ir para os independentes, gosto dos independentes. Estou lá, sinto-me bem, temos um grupo bom, está a correr tudo bem, esperamos fazer um carnaval espetacular este ano, por isso está bom. Videria Estarregense, recomenda-se estar com saúde? Exatamente, com saúde. Recomenda-se, é uma casa séria, trabalhamos seriamente, somos honestos e portanto vamos sair da crise por esse motivo. Olá, sou Maria Saramago, estamos no Centro de Estética e Aromaterapia em Estarreja, na Avenida 25 de Abril. Temos todo tipo de terapias alternativas, como o Reiki, que esta é a grande novidade deste centro. É o Reiki, entre outras massagens de relaxamento. Apareçam, cá vos esperamos.